Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Esse espírito superior que nos legou a oportunidade de entendermos cada vez mais de forma simples e profunda essa complexidade que é o evangelho para muitos de nós que buscamos as respostas, as necessidades de esclarecimentos. Então chega um momento que cada um de nós deseja despertar perante a religiosidade, perante a oportunidade de consciência religiosa, um caminho, um sentido, uma resposta, uma busca, uma identificação. Como foi que Pedro de Camargo encontrou a doutrina espírita? Ele mesmo vai nos oferecer o seu esclarecimento. Estamos falando do livro Vinícius, Educador de Almas, autores Wilson Garcia e Eduardo Carvalho Monteiro. E Pedro de Camargo vai nos dizer, cheguei ao espiritismo pelo raciocínio, pela razão e pelo sentimento. Tornei-me adepto sem que até então houvesse presenciado um caso sequer desses que denominam-se espíritas. Não entrei pela porta da fenomenologia. Sempre achei que tudo que nos rodeia, macrocosmos e microcosmos, nos convida a crer. Sondando os recessos íntimos do meu ser, encontrei também motivos poderosos para crer. Filho de pais católicos, fui, a despeito disso, por certas circunstâncias, aluno de colégio protestante, passando no meio dos reformistas, boa parte da minha adolescência. Então veja, meu caro ouvinte, que declaração maravilhosa. A pessoa mostrando o seu coração, a sua alma, dizendo que chegou ao espiritismo pelo raciocínio, usou a razão, pelo sentimento também. Mas não buscou os fenômenos, não buscou o espetáculo exterior das manifestações, não buscou ocupação, divertimento, somente pelas condições exteriores desses estímulos que o fenômeno mediúnico pode provocar. Mas, pelo que a alma solicitando recursos íntimos, buscando respostas, Pedro de Camargo, então, encontrou em si mesmo a oportunidade de crença. Sim, meu caro ouvinte, a crença é uma escolha que nós fazemos. Crer é uma oportunidade de doação de nós mesmos, de credibilidade, de confiabilidade, de doação, de desnudez da alma, para nos apresentarmos tais quais somos e reconhecermos essas necessidades íntimas e buscar as respostas. Pedro de Camargo continua, li o evangelho de Jesus Cristo e encontrei ali páginas admiráveis que me extasiavam. Sentia-me arrebatado ao meditar as suas parábolas e alegorias admiráveis. Mas a explicação ou a interpretação que lhes davam os credos, católico e protestante, não me satisfaziam. Então, veja o que aconteceu. Ele tinha os pais católicos. Ele estava num colégio protestante. Os religiosos estavam dando a ele interpretações, mas não atendia suas necessidades. Não lhe davam as respostas que ele precisava. Então, ele não encontrava o arrebatamento que por ele mesmo encontrava naquelas palavras. O sentido dado pelos religiosos não eram respostas condizentes com as necessidades desse Espírito. Como foi com você, meu caro ouvinte? Você também precisou encontrar em si mesmo essas necessidades? Já observou a si mesmo o quanto nós temos de nós mesmos a desvendar? A conhecermos de nós mesmos? Você já buscou nas respostas das portas dos templos religiosos o que precisava para encontrar-se consigo mesmo? Como foi a sua condição? Conte para nós, mande o seu e-mail, mande sua proposta pelo WhatsApp da rádio, fale conosco, conte o seu testemunho, porque Pedro de Camargo está dando dele. A ideia de justiça é inata em mim. Procurei sempre conciliar a existência de Deus com a ideia de justiça, de modo que satisfizesse a minha razão. Buscava a justiça na fé e chocava-me amargamente a estrutura dogmática dos dois credos que eu conhecia bem de perto. Então Pedro de Camargo não podia aceitar as diferenças entre as pessoas colocando em xeque a ideia da justiça divina. Ele não encontrava consolo, não encontrava no seu mecanismo racional e no sentimento, essas diferenças como uma proposta simplesmente da vontade de Deus ou de uma personificação do mal, a criação da ideia do demônio como justificativa para os males que enfrentamos. Isso não encontrava espaço no entendimento racional de Pedro de Camargo, nem em seu coração. Assim permaneci por espaço de alguns anos, sentindo que deveria crer e ao mesmo tempo não encontrando uma base sólida em que apoiasse a minha fé. A existência de um poder, de uma força criadora, inteligente, sábia e misericordiosa que era Deus, para mim era fato em contexto. Eu senti essa verdade, ela não estava só na minha mente, mas também no meu coração. Todavia, afligia-me quanto a maneira de harmonizar os atributos divinos, máxime o de justiça. Com os fatos que eu presenciava no cenário da vida humana, crer sem entender não se ajustava com o meu critério, por melhor vontade que tivesse. Finalmente, certa vez, veio-me às mãos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Lio com avidez, à medida que ia percorrendo as suas páginas. Uma aurora raiava em meu interior. Disse então comigo mesmo. Achei a verdade, vi a luz. Muito interessante isso, porque também aconteceu conosco dessa forma, meu caro ouvinte. Ao encontrar o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas mãos, passamos a madrugada inteira devorando-o e nunca mais deixamos de consultá-lo, de estudá-lo, de buscar consolo e entendimento nessa condição natural da explicação racional que os Espíritos, mensageiros do Senhor, da falange Espírito de Verdade, vêm nos trazer. Dando-nos a perfeita ideia de justiça de Deus, colocando-nos na responsabilidade das nossas escolhas e no atributo de buscarmos em nós mesmos a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que nós vivemos hoje é consequência do que nós realmente plantamos em nós mesmos. Pelos hábitos, pelo que cultuamos, pelos nossos interesses, pelo nosso uso de livre-arbítrio. Então aí está a justiça de Deus, a condição natural de nos responsabilizarmos pelo que ocorre conosco em função dos nossos interesses e escolhas. Ele continua, Tratei de conhecer as demais obras daquele autor. Ele está falando de Allan Kardec. Comecei a observar um caso curioso. Toda obra espírita que lia, parecia me conhecê-la já de há muito. Iniciava um capítulo e desenhava-se na minha mente, ou talvez no subconsciente, o desfecho do assunto. O mesmo se dava com as produções de Leão Deni, que passei a ler logo após as de Kardec. Devo assinalar uma obra cuja súmula me satisfez extraordinariamente, Religião em Litígio, de Robert Dale Owen. Então olha aí, uma indicação de leitura que Pedro Camargo está fazendo, não só das obras de Leão Deni, após ter estudado as obras básicas de Kardec, mas também de um autor que era protestante e passou a considerar os valores do entendimento do espiritismo como proposta de desafio para si mesmo. Vale a pena conferir. Após esse período de leituras, comecei a analisar alguma coisa que se passava no meu íntimo. Cheguei então a distinguir nitidamente a ação do além sobre mim. Essa influência bem-fazeja tornou-se-me em verdadeira escola, converteu-se em fonte de aprendizagem, onde o meu espírito sedento de luz, justiça e de amor se tem descedentado. É exatamente o que acontece, meu caro ouvinte. Quando nós nos conectamos e trazemos esses recursos de reflexão para a mente, para atender aos nossos corações, às nossas necessidades de espírito, também os nossos mentores, amigos espirituais, nos trazem as energias bem-fazejas que nos sustentam a caminhada e nos apontam para Jesus. Vamos continuar estudando essa declaração de Pedro de Camargo acerca da sua conversão ao Espiritismo no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg-radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco e hoje estamos abordando a obra Vinícius, Educador de Almas, dos autores Wilson Garcia e Eduardo Carvalho Monteiro, onde temos a declaração do próprio Pedro de Camargo como ocorreu o seu despertar para que ele tornasse adepto da doutrina espírita. Então no último parágrafo ele estava falando sobre as consequências bem-fazejas da presença do mundo espiritual. Sim, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus como o Evangelho ensina, como Jesus ensina ao ter buscado no deserto os 40 dias de preparação para o início do seu messianato. Então esse alimento da alma, essa luz, essa substância divina que vem nos dar acréscimo de misericórdia às nossas vidas, são as conexões dos mensageiros de Deus que desejam o nosso bem-estar. Então nós fazemos essa irradiação para o mestre, nós caminhamos em direção às respostas e a espiritualidade superior passa a investir sobre nós, trazendo esses recursos bem-fazejos. Então Pedro de Camargo está nos afirmando que uma influência bem-fazeja passou a ser para ele verdadeira escola. Como que isso ocorre meu caro ouvinte? Porque quando nós nos esforçamos para buscar esses recursos inatos de potenciais que aguardam os nossos estímulos, que estão em formas de semente em cada uma das nossas almas para serem desenvolvidas, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, os espíritos sérios, os irmãos espirituais da casa espírita que trabalham e desejam encontrar em nós oportunidade de extensão de mãos amigas materiais que possam acolher os necessitados que chegam à casa espírita, nós passamos a fazer essa comunhão e ela se torna então um recurso de alimento para cada um de nós. É aquele gostinho do bem que só vai sentir aquele que se propor realmente ao compromisso dessa obra. Então ele continua, favorecido assim, pela misericórdia graça do Senhor, não me era lícido conservar a luz debaixo do alqueire. Vamos esclarecer esse verso. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, para que ela possa iluminar a todos e distribuir a sua luz a todos aqueles que possam alcançar. Anunciou Jesus no evangelho de Mateus, meu caro ouvinte. Como Pedro de Camargo está dizendo, ele despertou a sua consciência para o bem, passou a ter o entendimento, não podia mais guardar só para si. Passou a ser necessário também que ele apresentasse na proposta de divulgação a extensão de todos esses horizontes. Então não era mais lícido conservar essa luz somente para ele. Era preciso comungar com todo aquele que Jesus permitisse, que adentrasse ao templo, ao coração, a família. Aliás, é na família que nós começamos com o evangelho. Você já faz o culto do evangelho do lar na sua casa, meu caro ouvinte? Você já abriu as portas do seu coração e da sua casa para os mensageiros celestes? Você já convidou Jesus para participar da sua vida abrindo o evangelho num horário combinado entre os familiares, para essa leitura, para essa conversa de 15 minutos, colocando água pura e límpida em copos para receber esses recursos das substâncias que o mundo espiritual traz do laboratório do mundo invisível. Convoque o mentor espiritual da sua casa espírita. Peça a presença dele, peça a presença do seu mentor, dos amigos espirituais de Jesus em sua vida, para que adentre no seu lar, para que essa luz também possa espargir em sua vida, em comunhão com seus familiares. Você vai ver, meu caro ouvinte, que a presença de Jesus e dos seus mensageiros vai trazer essa fonte bem-fazeja de verdadeiro restabelecimento de luz para as nossas vidas. O culto do evangelho do lar pode ser feito uma vez por semana, no horário combinado, mas é claro, não é meu caro ouvinte? A leitura do evangelho deve ser diária. O evangelho tem que ser aquele livro de cabeceira, para que a todo momento em que houver conturbação, conflito, influências negativas, pensamentos inferiores, infelizes, que chegam a nossa casa mental, nós possamos recorrer a essa luz inesgotável de amor, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que arrebatou o Pedro de Camargo, onde ele foi buscar nessa fonte inesgotável também o seu alimento, o seu pão da vida. E ele continua, não me satisfiz em ver, quis que os demais também vissem. É muito natural, não é? Nós conhecemos valores maravilhosos, que nos alcançam a existência, que nos completam a alma, que nos dão respostas naturais para as nossas necessidades. Naturalmente vamos querer que aqueles que estão próximos de nós também recebam essa mensagem. Mas não vamos fazer nenhum constrangimento, não vamos nos permitir a empolgação para estabelecer o concurso de conversações pela imposição, mas tão somente para aqueles que se sintam à vontade e desejam essa conversa, que desejam esse assunto. Porque nós temos que apresentar sim o evangelho, mas pelos exemplos, pelas palavras, pelos hábitos, pelas nossas escolhas. E como diz Francisco de Assis, quando for necessário, usemos também as palavras. E Pedro de Camargo continua, daí a minha ação no campo da propaganda. Veja o que ele está nos dizendo, porque Pedro de Camargo se propôs a tribuna espírita, a rádio difusora dos ensinamentos do evangelho, as oportunidades de trabalho com a mocidade, com a evangelização, as portas abertas para o estudo em comunhão com esses valores para todo aquele que buscar a Jesus. Porque através da divulgação ele tornou-se então alguém útil na esfera da seara espírita. Nunca fui um crente estático. Quero ser, tenho procurado ser e espero em Deus que serei sempre um crente dinâmico. Não me impressionei com as minhas deficiências e lacunas. O pouco que me é possível fazer, vou fazendo. Certo de que o resultado será bom. Ainda que me não seja dado constatá-lo no presente, veja a segurança pessoal do cristão. Nós buscamos o bem, mas sem esperar reconhecimento. Trabalhamos na obra do Cristo, mas sem esperar os elogios. buscamos os recursos da espiritualidade como substância bem-fazeja de alimento para as nossas almas, mas não obrigamos os resultados imediatos serem vistos e constatados, mas tão somente por estarmos engajados na comunhão da mesma proposta da espiritualidade superior. Como disse Jesus, quando abordarmos, atendermos, acolhermos a um dos pequeninos e estaremos fazendo ao próprio mestre. Então é esse encontro com o mestre que nós temos que realizar, meu caro ouvinte. Nesse trabalho de amor constante que as portas do bem se abrem para todo aquele que desejar realizar. E Pedro Camargo conclui, é este o meu testemunho pessoal acerca do modo como me tornei espírita. Ou melhor, essa é a razão porque venho me esforçando por ser espírita. O que vale dizer, por ser cristão com o Cristo. É exatamente isso, meu espiritismo. O espiritismo é o cristianismo redivivo na terra. É o evangelho de Jesus voltando para o coração humano. O espírita verdadeiro ou cristão verdadeiro é a mesma coisa, porque é o despertar de consciência no trabalho do bem com as lides da oportunidade do ensejo de nos aproximarmos de nós mesmos, dos necessitados. E necessitados podem ser pobres, podem ser ricos, podem se apresentar com um sorriso ou trazer a face tristonha. Somos todos iguais perante Deus e o evangelho está acima de todos os sistemas humanos, de toda a sociologia, de toda a filosofia, de toda política, porque ele é abrangente aos corações necessitados. Que a mensagem do coração do mestre alcance a sua vida. Brilhe a vossa luz, meu caro ouvinte. Muita paz, um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos Moisés Santos